Música Estamos de volta aqui em Gravatar no Turmê Delícia, Turmê Delícia do Mundo. É uma volta ao mundo em um só lugar. Estamos aqui com Vilma, que é a proprietária, minha amiga, que foi bastante elogiada pela fecha de inauguração, de reabertura da casa. E hoje aqui nós viemos prestigiar um evento, que foi o aniversário de 82 anos, do doutor... Francisco Carneiro. Juiz de Direito. Juiz de Direito. É uma pessoa que, graças a ele também, a gente reabriu. Estava para reabrir, mas foi um dos clientes que não estava aguentando que a casa estivesse fechada e praticamente impôs para que a gente assumisse a responsabilidade e abriu o mais rápido possível. E ele fala isso em depoimento, né, Vilma? Isso em depoimento. Se bem que quando eu digo fechar, eu não estou dizendo que a casa estava fechada, é porque a gente fechou esse ano para a temporada. Só que como a solicitação foi tanta para que não fosse fechado mais por temporada, talvez graças a ele e a outros clientes também a gente permaneça aberto o ano todo e todos os anos, como já está há 10 anos. A casa recebe também, faz recepções, recebe para eventos, está aqui a festa, a gente está mostrando. É só entrar em contato. Qual o número do telefone, Vilma? É o 3533-0741 ou 9919-4730 ou 9156-5806, sempre com o prefixo 81. Ele, por exemplo, todo mundo que está aqui mora em Recife. Foi o que fizeram. Fizeram uma comitiva e chegaram aqui todo mundo na hora exata do jantar e puderam fazer essa festa que vocês estão vendo agora. Você tem duas casas aqui em Gravatá. Uma funciona aqui na Perimetral, na Avenida Principal, que vai para o centro de Gravatá. A outra fica no centro de Gravatá. Fala da outra casa também para a gente. Veja bem, essa fica aqui na 15 de novembro. E a outra, nós temos um self-service pela manhã e uma pizzaria à noite, que foi justamente o que fez a gente dar essa paradinha aqui no torneio de alguns meses. Então, pela manhã, nós temos um self-service que tem, no mínimo, uns 14 tipos de salada, verduras, frutas, legumes. E é popular o preço porque é R$ 8 o prato, você bota tudo o que quiser. Todos os dias tem muitos tipos de carnes, de peixe. E a gente não olha nem para o prato do cliente, é ele que se serve do jeito que quiser. Ou só de carne, ou só de peixe, ou só de verdura, ou só de legumes. E a preço de... não digo nem de self-service, né? É uma comida popular com a qualidade que a gente faz. Lá também nós servimos o jambalaia, a feijoada. No sábado tem a feijoada com a caipirinha de cortesia. E todos os dias tem uma variedade imensa de massas, feijões, arroz, carnes, peixes. É para não se arrepender e para todos os paladares. Você também tem a opção de ver até a loja, não é? Aqui, ó. Mostra aí, Pedro. A loja de conveniência, não. Loja de tecidos, onde você pode comprar tudo o que você quiser. Artigos vindo da Itália, da Europa, de vários países. Está aqui a Ana Ilma Monteiro, que é a proprietária da loja, filha da Vilma, proprietária do restaurante. Aqui é uma família só, que vai falar da loja para a gente. Aqui mostra os artigos, primeiro mostra os artigos. E você fala a origem, não é? De onde veio, como é que faz para comprar. Enfim, solta a voz. Ok, aí eu trago as bolsas, perfumes, sapatos, roupas. Aqui tem, tipo, algumas bolsas assim. Todo no pelo, macia, mórbida. E os perfumes é tudo made in Italy, made in França. Tudo aqui que você encontra é made in Italy, made in França. Trabalho com a possibilidade de Brasil e Itália em continuação. Porque eu venho sempre no Brasil e gosto de, a parte que isso é minha, é meu modo de viver com a venda. Eu tenho de expor as coisas que tem. E Itália tem, como elegância, como roupas, bolsas, sapatos, eu acho que é em primeiro lugar. E eu procuro de encontrar conveniência, preço e qualidade. E aí? Você já morou na Itália, em outros países da Europa. Já faz muito tempo que você saiu do Brasil e está voltando agora. Exato. Eu moro na Itália há 15 anos. Cada ano eu venho no Brasil, uma, duas, até três vezes. Próprio com o fato de que tem as roupas e que tem uma clientela boa. Que requer tanto o fato de voltar, de tornar. E como país, sim. Eu conheci agora da pouco Espanha, Barcelona, Madrid, Valença. França, já fui duas, três vezes. Suíça. E é isso. E Europa, um pedacinho de Europa aqui em Gravatar precisa. Gravatar ainda permite você usar uma coisa de frio, né? Se você está em Recife, não. Mas em Gravatar, à noite, é sempre bom ter alguma coisinha para você colocar. Eu tenho casacos em que, tipo, práticos, que você não precisa passar ferro. Bota aí na bolsa. Chegou em Gravatar, de noite baixou a temperatura, bota um casaquinho desse, prático. E que você está bem aquecida. Sem falar que eu não só tenho coisas de Itália. Eu também estou com a exposição de Capim Dourado, que é de Tocantins. Se puder dar uma olhadinha. Essa exposição aqui é uma parte de Brasil aqui. E essa exposição de Tocantins eu estou levando para a Itália. E minha mãe também leva para os Estados Unidos. A gente está expondo o Brasil fora. Não só trazendo a Europa para a Itália. E você também tem aquela parte que você visita o cliente na residência. Você leva os artigos para que as pessoas possam comprar. Não é na Recife, Olinda, ou seja, aonde a pessoa estiver, você leva o produto até a pessoa. E qual o telefone? Como é que faz para te encontrar? Ok. O telefone é sempre o telefone do restaurante, 3533-0741. Eu vou Recife, Caruaru, onde você quiser. Eu tenho uma base da cliente. Eu pergunto o número. Se eu conheço é melhor ainda, porque eu já sei que mercadoria eu levo diretamente a cliente, a data para ela. Se não, se o cliente expõe o seu tamanho de roupa, a mesura de roupa, a necessidade de cores, eu levo até o cliente. Isso aí é uma coisa interessante. O fato é que não só o cliente vem à minha loja, mas a loja vai ao seu cliente. O fato é que não só o cliente vem à minha loja, mas a loja vai ao seu cliente, mas a loja vai ao seu cliente, mas a loja vai ao seu cliente.